Exemplos de união, vocês dois, são exemplos de humildade, aquela humildade que Cristo pregou, que Cristo pregou, a humildade de Ana, que vocês sabem disso, e não é palavras bonitas que não, a humildade de Sebastião Armário, Sebastião Armário, a tua terra vai receber você com muito amor de volta, eu tenho certeza disso, e com muita saudade, e que vai ter você mais próximo, você vai ser grande, mais ainda do que você é aqui no ministério, porque quando você chegar, você planta alguém, você faz assim, você vai crescer, assim também Ana, Ana, teus filhos, te orgulho, teu esposo, tenho certeza, tua filha, dá todo esse momento orgulhoso de você, pela dignidade que você é, pelo trabalho que você fez, e pela história que você e, meu amigo Armário, vocês marcaram uma história bela na cidade de Goiânia, que está aqui esse povo todo para te aplaudir, gosta de me dizer, a noite toda a falar, que Goiânia é o nosso senhor da gente, mas parabéns aos meus irmãos, para o meu Deus do Espírito, em nome do ministério de Goiânia. Obrigado.